Caríssimos amigos e irmãos, são muitas preocupações e temos certeza que o Senhor caminha conosco. Sabemos de tudo aquilo que acontece em nosso mundo nos tempos atuais, todas as dificuldades sobre esse furacão que se abateu sobre a humanidade e como bem lembrava o Papa Francisco, foi uma tempestade furiosa que veio sobre todos nós, que nos reposiciona, que faz com que muitos valores e muitas buscas sejam questionadas, ao mesmo tempo que nos coloca numa certa insegurança diante de tantas situações. O Senhor caminha conosco. Ao nos unirmos à cruz de Cristo, a nossa cruz tem um sentido. E ao mesmo tempo nós sabemos que unidos à cruz de Cristo, como nós celebramos na Semana Santa, nós temos a certeza da vida que vence a morte, temos a certeza da Páscoa e estamos na Páscoa de 2020, que mesmo com tudo o que acontece ao nosso redor, é a certeza da vida, da ressurreição e do sentido da nossa vida que nos faz ressuscitar de nossos pecados, de nossa vida velha para uma vida nova e nos dá certeza também da vida eterna. No meio dos sofrimentos da pandemia atual, das dificuldades que nós passamos hoje, sempre é tempo de anunciar que o Senhor passa no meio de nós, por tantos atos de solidariedade, fraternidade, tantas pessoas que se doam a umas às outras, tantas pessoas que se sacrificam, pensam nos outros, no meio das dificuldades que existem e nós vemos realmente como nós vemos ressuscitar a fraternidade, o entendimento, a vida de família, a vida de recolhimento, a vida de oração, mesmo com as dificuldades e as dores. Mas Páscoa justamente é passar para essa experiência de cruz, mas com a cruz iluminada pelo Senhor Jesus Cristo. É a passagem do Senhor ressuscitado que nos dá certeza da vida eterna, que começa já agora aqui. Por isso, vivamos, vibremos com a Páscoa do Senhor. Façamos Páscoa com Ele, mesmo em nossas casas, na igreja doméstica, mesmo com as dificuldades de locomoção ou de aglomeração, que não devemos ter, mas nós somos um corpo, unidos pela fé, na mesma família cristã, que celebra o acontecimento mais importante do ano, a Páscoa do Senhor. Que ela ilumine os nossos caminhos, que ela nos conduza a fazer uma experiência de vida e de anunciar a vida para todos. Santa Páscoa a todos vocês, porque Cristo ressuscitou verdadeiramente, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia, e Ele está no meio de nós. Que nós experimentemos e anunciamos ao mundo essa nossa certeza. Deus abençoe a todos e Santa Páscoa.